Tenho impressão que eu te conheço há muito tempo. Quem guiou você, vagou em mim Morada boa, imperiosa, magoa, magoa E a Nina era em volta, rodada do seu coração Bastava a dor, a doar, tiquinho meu O que você sente é forte? Bem forte Então pronto Vai, impreciso acolhedor Não tem querer Nem céu Que te guarde aqui Serenando o pedido Não mexe Não tem querer Nem céu Que te guarde aqui Vai, garo, ô serenado Quem guiou você, vagou em mim Como é gostoso, meu topinambá Vai, garo, ô serenado Quem guiou você, vagou em mim Vai, garo, ô serenado Quem guiou você, vagou em mim Eu, 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 eu Obrigado.